Essa é mais um sucesso novo de Calidão Freitas A pega da Bastop do Brasil Para Matias Olímpia É, a gente não manda no coração Quem ama o dia nunca esquece o ex-amor Sei que tá complicado a nossa relação Mas sinto que o meu amor não acabou Se você voltar, cê vai entender Tô contando os segundos pra gente se ver Se quiser ligar, eu vou atender Amor, faço de tudo pra não te perder Pode me ligar Eu já tô respondendo no meu celular Pode me ligar, eu vou atender Se for pra ficar junto, só eu e você Pode me ligar Eu já tô respondendo no meu celular Pode me ligar, eu vou atender Se for pra ficar junto, só eu e você É, a gente não manda no coração Quem ama o dia nunca esquece o ex-amor Sei que tá complicado a nossa relação Mas sinto que o meu amor não acabou Se você voltar, cê vai entender Tô contando os segundos pra gente se ver Se quiser ligar, eu vou atender Amor, faço de tudo pra não te perder Pode me ligar Eu já tô respondendo no meu celular Pode me ligar, eu vou atender Se for pra ficar junto, só eu e você Pode me ligar Eu já tô respondendo no meu celular Pode me ligar, eu vou atender Se for pra ficar junto, só eu e você